Oi amiguinhos! Vocês já devem ter percebido que no mundo há muitas guerras, lutas, até fome e miséria. Parece que os adultos muitas vezes não conseguem encontrar a solução para estes problemas. Mas Jesus deu um grande poder para nós, crianças, de ajudá-los a vencer o mal do mundo com a oração. Por isso, no dia 18 de outubro, nós, crianças de todo o mundo, somos convidadas a rezar a oração do terço para alcançar a paz. Quando nós, crianças, rezamos unidas, estamos segurando a mão de Nossa Senhora e pedindo com ela verdadeiros milagres a Jesus. Marque no seu calendário, dia 18 de outubro. Reze com seus pais, seus amigos, professores, seus irmãos, seus avós. Seケjores, seus amigos, professores, seus irmãos, suas irmãs, seus irmãos e seus irmãs, seus irmãs. Obrigado.